Mais 70 títulos sendo entregues, já convidando a toda a população que recebeu a ligação, que o título está pronto, que venha pessoalmente retirar o seu título ali no PSF 4. Estaremos ali a partir das 17 horas fazendo a entrega desses títulos. E aquelas pessoas que ainda não fizeram entrega de documentos, procurar o setor de tributos o mais rápido possível. Exatamente, são 374 lotes e quem ainda não providenciou, não veio no setor trazer a documentação, faça isso. Aproveite a oportunidade, a gente sabe que há mais de 10 anos a espera desses títulos. Então, pelo REURB, todo o processo que foi feito, foi realizado, agora se concluindo. É a oportunidade de todos. É um compromisso da administração em realizar sonho da população de Alto Garças, que é entrega desse título. Sim, é um compromisso, sim. Nós gestores, o prefeito, o professor Claudinei, que é já, desde a gestão passada dele, vem tentando com que isso se realize. Nessa gestão também estamos aí, iniciamos com esse trabalho. Quero aqui agradecer a Secretaria de Finanças, através da nossa secretária Selma, a gerente do tributos, a Letícia e todos os funcionários que trabalharam incansavelmente para que isso acontecesse. É um trabalho em conjunto, são partes muito burocráticas que foram feitas e alinhar com o cartório, parte jurídica, assistência social, enfim, envolve vários setores. Então, agradecer a toda a equipe que trabalhou, que se dispôs a fazer com que acontecesse. E a entrega com o registro, não só o título, que antigamente entregavam-se só apenas títulos, hoje não, a gente já está entregando com o registro, na matrícula aberta, certinha, no nome do proprietário. Então, isso é muito importante, é uma grande satisfação para toda a gestão. Bom, e há também critérios aí para que as pessoas recebam de forma gratuita tudo, né, vice-prefeita? Sim, sim, nós temos um critério, né, que é o social e o econômico. Então, se é passado, toda a documentação entregue tem um formulário que tem que ser preenchido, é passado pela assistência social, a assistência social, ela faz a declaração, quem está dentro daqueles critérios é totalmente gratuito. E tem quem ultrapassa, né, que aí não pode ser atendido. Esse ele vai pagar o registro, o título é gratuito, mas o registro no cartório vai ter que ser pago. Então, esses também já estão em andamento também. Bom, só para a gente fechar, o convite, então, para a população estar presente neste mais evento importante, né, na data de hoje. Isso aí. Então, hoje, né, dia 28, às 17 horas, lá no bairro Boa Esperança, no PSF 4, que já está, né, rodando, já está fazendo atendimento a toda a população, estejam presentes. Todos que receberam a ligação, que o seu nome, né, está na lista desses títulos que estão prontos, serão entregues agora, hoje, a partir das 17 horas, lá no bairro Boa Esperança.